Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de festa de forma tunel, tunel! Ela já se formou, já pegou seu diploma. E agora a gente vai festar! Vamos festar! Hoje é dia de festa. Ficou muito corrido. Eu planejei mil coisas, mas aí nada saiu com o moldejado, tá bom? Eu ia gravar muito mais pra vocês, mas tá muito corrido. Porque eu vou gravar o que dá, tá bom? Não me perdoem. E se vocês gostam da gente, eu vou deixar um like de vocês. Se inscreva aqui embaixo, tá bom? E ela vai ficar linda. E a prima Vita aqui, peraí, deixa eu virar a câmera. As primas vão, elas estão chegando. Daqui a pouco a Isa e a Laura. A Vita aqui se arrumando com ela. E olhem o vestido da Totô. Sabe, deixa eu ver aqui. Andei fazer. Todo brilhoso. E é isso, nos acompanhem nessa saga. Incrível, se arrumando na festinha. Eu vou gravar lá, tá bom? Lá brincando com os amigos e tudo. E no meio do vídeo vai ter uma surpresa, tá bom? A gente comprou um presente pra ela. Eu comprei um presentinho pra ela e eu quero dar lá pra ela. Uma coisa que ela vai amar e vai aguardar pra sempre. Se vocês acompanhem, eu vou me arrumar. Ela vai ficar pronta pra ser mais rápida, porque eu sempre me deixo pra último. Então eu vou me arrumar agora. Depois eu vou começar a arrumar as pequenas e eu vou mostrar pra vocês. Gente, tem uma peçanha pronta. Vem aqui. Senta ali, madame. Tem uma peçanha pronta. Olha, eu também tô pronta. Olha o meu vestido. A Mia. Foi Mia. Gente, eu comprei um sapatinho. Tá muito correndo aqui. Que linda. Hã? Que linda. Você? Eu sou uma boneca. Ah, o quê? Uma boneca. E você se acha, né? E tá parecendo uma boneca mesmo. Muito linda. Hum, olha que linda, amor. E você? Ah, que linda. Já a gente mostra o vestido dela com calma. Eu quero mostrar. Vai. Eu sou fácil. Abre. Quer aí? Uma sandália. Uma sandália pra você colocar agora. Vai, abre. Um, dois, três e... Gostou? Olha que linda, amor. Tem brilho. Eu gostei. Eu achei a sua cara. Vamos colocar? Um brilho... A Mia não pode morder. Mia, você não pode morder não, cara. Ela já comeu um sapato da tutu, né, tutu? Ela não pode comer grito. Dá um pezinho princesinha. Sai, Mia. Sai, Mia. Vamos. Vamos colocar e ver como fica no pezinho da princesa. Gente, temos uma formanda pronta. Muito rápido, porque estamos atrasadas. E eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Minha primeira formatura. Quem tá animada? Olha o vestidão dela. Que princesa. Dá uma rodadinha, princesa. Ah, que linda. Tendo muito feliz aqui, ó. Pra aparecer um negocinho de beca, ó. Pra ficar aparecendo de formando. E... Olha lá. Batom. Você vai levar esse batom? E tá muito calor, gente. Vamos pra festa? Não pode comer. Vamos pra festa. E lá eu gravo mais pra vocês, né? Não dá pra mostrar muito. Mamãe, vem aqui nós três. Papai. Mamãe suando. Olha isso aqui. Eu não dou conta. Você não tá suando. Ai, caiu o meu... Calma. Tá calma nessa hora. Família inteira... Não, tá errado. Tá errado, mamãe. Tá na orelha atrás. Olha. Família inteira pronta. Eu vim aqui. Eu sou mais linda. Família pronta. Check. Eu vou começar a Barbie. Tudo bem. Bora. Bora. Bora pra festa. Uhul. Bora pra festa. Lá a gente vai gravar mais. Tem um passo e um batonzinho. Um passo e um passo. Peguei você no flagra, pedindo pormorão doce. Eu vou lá de joelho pra mim ganhar um. Vai, o escorrega bem forte! Eu vou lá de joelho! 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 E tem até brilho! Você brincou muito? Acho que nem brincou, né? Não! Não! Brincou? Nem brincou! Brincou só um pouquinho e ficou assim! Eu vou lá de joelho! 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 Eu achei que era só um chapéu! Só um chapéu! Você gostou? Eu vou lá de joelho! Eu vou lá de joelho! Eu vou lá de joelho! Eu vou lá! Fim de festa! Cadê a cabeça da tonela? Meu Deus do céu, cadê a cabeça da tonela? Ué? Fim de festa, partiu casa. Bora pra casa? Quem tá com sono? Quem tá com sono, mostra a língua. Tá com sono? Aí, você tá com sono, tá com sono, Totô? Então bora pra casa! Fim de festa! Fim de festa! Se inscreva no canal